Bom dia, vamos descabelar o cabelo, tá gente? Descabelar o cabelo. Eita, vamos fazer pérolas aqui pra gente. Olha, nós vamos usar pérolas aqui, gente. Muito bem, vamos trabalhar mesmo o seu pérolas. Respira. Assopra, mais uma vez, inspira. E assopra, de novo, respira. E assopra, mais uma vez, respira. E assopra, puxou a cabeça, segura lá. Segura, segura. Trocou de lado. Eu já tô bem aquecidinho, ó. Puxou pra baixo, segura lá embaixo. Lembrando que vocês têm que comer uma hora antes, hein? Empurra pra trás. Bom dia, dona Maria. Bom dia, dona Maria. Bom dia, dona Maria. Bom dia, meu Deus. A senhora é gotecona. Puxa o braço. Trocou de lado. Trocou de lado. Tinha uma parada. Tinha uma parada. Tinha uma parada. Ai, meu Deus do céu. Entrelaça os dedos da trás. Se aloca, joga pra frente. Tchau, maluco. E olha pra trás. Tinha uma parada. Olha lá atrás. Mete o rumo. Aí, põe na frente. Aí, segura. Soltou o braço. Balança o quadril. Balança. Balança o braço. Balança em casa também. Puxa o pé na direita, senhor. Por favor, fica lá na direita. Só um pouquinho. Respira bem suco. Vem pra esquerda. Isso. Cuidado aí. Tá pra cair de lá. 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 Subiu. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Outro. Dois. Três. Cinco. Sete. Roda pra frente. Um. Três. Quatro. Isso. Seis. Sete. Abre. Fecha. Abre. Isso. Respira. Sobe. Isso. Respira. Sobe. Mais um. Assopro. Respira. Isso. Sobe o bumbum lá atrás. Aí. Só balançou. Dois. Três. Isso. Só pressionando devagar. Isso. Puxei demais o cabelo. Vai. Balança. Dois. Seis. Rodas. Isso. Bandei o joelho flexionado. Isso. Faz o joelho mexer. Trota de lado. Vai. Melhora a tua faixinha. Tua faixinha é ótimo. Não é? Balançou. Eu comprei já 10 minhas faixinhas tudo de novo. Eu vou precisar comprar de novo. Ai, caramba. Balança. Nada. Dá pra ver, ó. Ah, mas a sala tá escondida. Fica aqui, ó. Ah, vai ficar escondida. Não, não tá, não. Esse ferrinho aqui, ó. Entampa nosso cara. Solta. Pé de pezinho lá embaixo, ó. Só balança. Um. Solta. Isso. Solta. Solta. Isso. Sete. Balança. Isso. Só isso. Cinco. Aí, só vira. Vira grande. Olhando pra frente. Vai. Isso. Vira o tronco todo. Isso. Agora tá mexendo tudo. Isso. Sobe, respira. Só mais um pouco desse. Vai. Eu gostei. Olhando pra frente. Foi. Foi. Cinco. Muito bem. Vamos abastecer. Segurou. Segura aí. Vamos dar uma aceleradinha, tá? Duas aceleradinhas. Aí. Vai. Lembrando que isso aqui é igual a corrida, tá? Boa caminhada. Uma caminhada acelerada. Igual essa aqui, ó. Vai. Respira, respira. Sopra, sopra. Respira, respira. Aí me perguntaram, mano, qual é a forma certa de caminhar? Respira, respira. Sopra. Sem conversar com ninguém, tá? É. Melhor. Solta. Estamos aqui cheio de pedras. Quero lados. Vai. Atalhe. Vai. 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 Seis. Balançou. Isso. Mais dois. Balança. Dois. Três. Quatro. Nosso foco é no braço. Foi. Mais uma. Vai. Sai da linha da cintura. Mandou pra baixo. Prusa. Vem direita e esquerda. Direita. E esquerda e direita. Esquerda e direita. Vai. 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 Vamos aquecer bem o ombrinho. Vai. Vai. Sobe, saiba Vem lá, tribo Mais um monte Jogou pra frente os dois Mais, 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 sobe, sobe, vira, sobra, só no pezinho, um, dois, três, quatro, cinco, sete, mais oito, um, dois, quatro, seis, atrás. Ai, gente, vocês dão um passo pra trás, grande todo mundo, dá um passão grande, aqui vai entrar umas propagandas, pode ir mais pra trás um pouquinho, ai, tudo bem, né, vistas, ai, pronto, eu tive que pedir mais 10 passos pras propagandas, tá bom, só que vai diminuir as propagandas, tá, e sobe. Respira, que música é essa? Foi! Respira, sobra, frente a barriga, respira, sobra, respira, mantém, assim, vamos lá, isso! Isso! Quantas pontinhas, pontinha, Betina! Puxa! Vai! Betina já tava aqui! Vai! Vai! Puxa! 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 Vira! Tanto que ela vem dessas torradas, torradas, bom! Aqui, ó, quem tem que montar restaurante, ó Não sei o que ela tá esperando Vou montar o restaurante Isso aqui, cara Ô, mulher com a cozinha bem, vai Essa aqui, montar a doceria Não sei o que elas estão esperando É dinheiro de falta, né Dinheiro, quando falta, não dá Puxa a pé assim Isso aí, já fui pra frente Já errei, não é pra ir pra frente Tem que ficar aqui Cinco Sete Oito Aí, Caio, eu não tô te vendo, Caio Se eu não tô te aindo Vai Se eu não tô vendo, eu também Mais ou menos assim Só mais um pouquinho, que nem cheio Tá quente Vai mudar amanhã, né Mas não no nosso horário Só depois do nosso horário Já combinei com Jesus Vai Ô, Jesus, deixa pra chover depois das nove e meia da manhã E das seis até as nove e meia da manhã Não tem que fazer Não pode, não tem que fazer, Gina Não pode, tem que chover pouco E abriu E abriu É uma loucura É uma mistura O pessoal me pede A pulei lixa Não tem Foi Vai Vai Vai, abre o braço Força Não para Não para em cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Dois Três Cinco Isso, segue a Cris Sobe o joelho Cris Um Vai Ó, eu vou colocar a Cris pra dar aula lá numa outra praça A Laíde numa outra A dona Sebastiana vou botar pra dar aula junto com a Neuzinha Chuta 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 Vou arrumar um emprego pra você Tá Eu vou colocar o joelho Tá Ela vai dar aula junto com a Neuzinha Ah, sabe Botaram a batala pro Celinho Chica, chica Ai, ai, subiu Eu não digo essa aula é uma surpresa até pra mim mesmo Eu nunca sei o que vai dar Só sei o que vai acontecer Abre E ai eu vou aquecendo tudo que eu vou usar E puxa 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 Isso, vai Sete E oito E mais um Prende a barriga Cinco E seis Aí Respirou Assoprou Respirou Assoprou Mais uma vez Respirou Assoprou Falta quatro minutinhos de aeróbica só Segurou Segura Isso É singular Só uma mexida É o tempo todo Flexionando Isso Flexiona Fica lá embaixo Essa linha aqui Entra aqui embaixo Segura Segura Só pra terminar esse aeróbico Vira Pode soltar Isso Aqui não vai comer o tênis Oito Tá bom Vai 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 acabar Foi Três Quatro Cinco Sete Dois minutinhos Três Três Cinco Sete Vamos lá em cima Um Só isso Vai Inversonante A gente sente que o corpo vai acordando Abre Abre Isso Mais uma Vai Volta Vai Volta Vai Gritinha essa música Joga na frente Dove o joelho Olha lá Vira aí Assopra Mais um Abre Abre Para o lado Vamos Vai Um minutinho Só Chuta Lá Esquece Taca Amoleceu O ritmo Segurou Só para não cair Vai Corredinha 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 Segura o peito É isso aí Segura 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 Vai Mais um pouquinho De levinho Respirando Assoprando Respirando Respirando E vamos pegando o espelhinho De pressa De pressa De pressa Sem muita demora Ó Vocês Teve uma pessoa Que me fez uma pergunta Mário O que eu faço Quando eu sinto muita dor No calcanhar Ou no tornozelo Ou no joelho Gelo Pega um balde de gelo Ai que delícia Ai que delícia Eu já vi que acerola Adoro Obrigado Nenê Pode por aí Por favor Essa é a nossa Nenê Não tem a nenê Da grande família Eu tenho a nenê Aqui de saúde Ali Pega o pezinho Gelo Gente Eu vou ensinar um negócio Para vocês agora Balde de gelo Muito gelo Pouco de água Sal grosso Pezinho no gelo Com sal Muito bom Tá Ajuda a desinflamar Mais de inchado Vamos lá Vamos lá Vamos malhar Tá devagar Isso aqui Peraí Achei o que eu quero Ó Ô gente Não é pra beber água agora Não bebe água agora Não é pra beber água agora Segura aqui ó Todo mundo se mexendo Não tá gelando não Né Gelada não é pão Bom Uma explicação Quando a gente toma água gelada Nesse momento O corpo Esfria No comifu É água morna Morna mesmo Mas dá um cais Não Quando você toma água morna Dá um cais Viu Muito bem Muito bem Eu vou começar Fazer movimento duplo Tá Nós vamos fazer Píncipes E ô Tá Vai ser aqui ó Subiu Subiu Desceu Desceu Subiu Subiu Só que vamos devagar Foi E um E dois Isso Mais uma vez Três Continua E quatro De novo Um Foi Voltou De novo Dois Foi Voltou Mais uma vez Deixa eu mudar o ângulo Aqui Porque o sol Veio forte Ae Muito bem Só segura em cima Dois Três Quatro Cinco Sete Ficar de cantinho Tá Vou ficar Vou ficar aqui só Ministrando o negócio Sete Mais um oito Puxa 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 Isso Eita Desce Pesado Tadinha Vai 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 Aneusinha Funda Aí Solta Solta lá Vai Solta Solta Só Respira Respira Ai Eu tô louco pra fazer isso aqui Olha que delícia Adoro esse solzinho por isso E ainda tem discoteca Olha aqui Isso dá pra ver aí Muito bem Ó Só botei em cima Um Dois Um Bora pra baixo Vai 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 Isso Vai Vai Deixa eu ver Prende a barriga Respira e assopra Respira quando sobe Assopra quando desce Tá Isso Só mais muito Vai Dobra o gelinho Isso Cinco Sete Cadê o gelinho Suzy Isso é maravilhoso Relaxa Os gelinhos da Suzy e da Laís Estão descansando de férias Que delícia Elas botaram os gelinhos de férias Muito bem Era só pra dar uma Entendida do cérebro Com o peso Agora vamos direto Puxa de baixo Um Dois Três Quatro Fabião Vem mais pra cá Vai Aê Tá ótimo Agora eu tô vendo Isso Sai de trás do colega Hein Seis Sete Toda segunda Membros superiores Na quarta Provavelmente vai ter uma mudança Força Vai 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 Cinco Seis Sete Mais um pouquinho Foi Um Três Quatro Seis Sete Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vai direto No ombro Fica Um Olha pra baixo Aperta o bumbum Encorna a barriga Respira Sobra Respira Sobra Presta atenção em tudo isso Dobre o joelho Então é Tende a barriga Aperta o bumbum Respira Sobra E dobra o joelho Vai Vai dar até um rap Um Três Cinco Seis Sete Aí parou Aí Só vou mostrar Muito bem Respira pelo nariz Sobra pela boca Segura Um Lembrando que parou em cima Começa a mexer embaixo Tá Essa aula a gente não pode parar nunca Vira o bracinho pra fora Afastou Dobrou o joelhinho Vai E volta E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí você vem no meio Cris Ó No meio Quem tá com dois quilos No meio pra cima Sete Oito E um Três Quatro Cinco Seis Só vai mudar pra dois quilos Quem tá fazendo nesse ritmo Junto com a gente Tá Ou junto com a Cristina Ui Parei Solto Respira Assopra De novo Inspira A aula tá leve hoje Nem tô fazendo nada pesado Respira Assopra Segurou Vai subir Um Dois Bem aberto Lá atrás Isso Joga lá atrás Vai Um Isso Isso Prende a barriga Dá um gelinho Mexe o joelho aqui Cá Esse braço demais não Tá Sete Parou Soltou Respira E assopra Respira E assopra Isso Solta Solta Juntou o pezinho na frente Desceu o tronco Parou no meio Só puxou Olha pra cima Vem com ele no peito Essa postura aqui Vai trabalhar um pouquinho Da musculatura lá da coluna Lá da base Da lombar Juntam os dois Prazinhos Quando você baixando Juntam as duas mãozinhas Isso Isso Vai Perfeitindo Na lice Vai 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 Prende a barriguinha Três Cinco Na sequência Segura Fica Um Mantenha inclinado Respira Sobra Respira Sobra Vai Só mais um pouco Vem Força Isso Três Quatro Parou Cacete Não é palavrão Cacetinho É pão Aonde que cacete É pão Gente Mesmo Portugal Eu quero cacetinho Pra mim Comer Nós Nós somos Assistindo em Portugal Mesmo Para os nossos Contenores Portugueses É Portugal Respira Assopra Assopra Vamos pro tríceps Subiu Desceu Desceu Foi Pum Manda esse tríceps Lá pra cima Isso Aperta o bumbum Cuidado Cuidado que ele Não quer fazer isso Não pode Vai Vai Nós vamos fazer tríceps e costas Direto Vai Força Eita Vai Três Atenção Vou descer o tronco Obre Fica Dois Deixa o braço dobrado Olha lá Sobe Sobe Isso Isso Vem Vem Dobre o gênio Mais aqui Olha O braço Aí Sobe Isso Isso Vai Vai Olha pra frente Mantenha Olhando pra frente Vai pegar outro ângulo Último oito Esse aqui trabalha a linha da postura Ele puxa os ombros pra trás Parou Tipo A pessoa é assim Esse exercício faz isso aqui Então Mas é bom manter Tá Que aí o peito vai lá pra cima É linda Segura Assopra Respira Assopra Respira O próximo vai ser tríceps e costas de novo Parou Desceu Aqui na linha Das costelas Subiu e voltou Tá Perdão Eu errei É daqui da linha do bumbum Fecha bem o cotovelo Foi E um Dois Três Olha pra frente Um Isso Isso Eu começo a pergunta pra mim mesmo Um Sete Último oito Um Dois Três Quatro Parou Último Um Dois Três Isso Deixa o braço pensar agora Vai Nossa Olha como sua Que beleza E o açúcar ajuda a suar Viu Por isso que é bom comer um docinho Antes de vir Ou durante a aula Pode comer também Um Um Cinco Seis Sete Aí parou Soltou Se você tiver tipo Um docinho de leite Um docinho de piqui Pode comer aí tá O que é bom fazer em casa Você vai na geladeira Come e volta Sacanagem Vai lá na geladeira Come um frango Volta Você é ginástica Come uma carne Uma feijoada Um pezinho atrás Olha a outra mão aqui atrás Tá Braço lá em cima Desceu Subiu E depois Vai e volta Tá Não Só vai ficar Foi E costa esse braço na orelha Vai Força Não Quando eu tinha uma academia Em Roraima Que era na minha casa No intervalo Eu falava Vou beber água Aí eu comia Um pedaço de pudim Que tinha na geladeira Sempre tinha algum doce lá Vai Força Atenção que eu vou descer Cinco Seis Sete Desceu Subiu Vai Paradinho Deixa a mão atrás Abre o cotovelo Isso Força Força Eita Cristina Vai com calma aí Cinco Seis Parou Solto Descer As pernas Vai Lembrando que Prende muito a barriga aí Quando faz um lado Depois do outro Aliás a barriga tem que estar presa sempre Acordou Prende a barriga Você já sai com a barriga Você já sai com a barriga Prorriga presa Sem ar não Oi Tudo bem Tô ótimo Aí você Subiu Foi Um Eu gostei Ah eu gostei O tempo todo É É bom É bom pra ir embora Não deixa nem os gases Que tem que ficar aqui dentro Vai tudo embora Força Quanto prende a barriga Só mais de um pouco Vem Um Aqui eu fiz mais Vai Vai Tá acabando Três Quatro Atenção que eu vou descer Sete Desceu E um Braço lá atrás Eu até errei o braço Tá Isso Curtinho 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 Pequenininho Olha aqui o meu Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Três Dois Parou Solta Relaxa Respira 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 Assopra Assopra No final da aula Eu vou falar Sobre o sal De novo Tá Pra melhorar As dores Só ginástica Gelo E sal Grosso Muito bem Segurou lá Trás Fico Três Olha pra cima Prende a barriga Isso Mais um Oito Um Aí me perguntaram Mário Essa ginástica serve pra quê? Pra tudo Pra tudo Eu percebi Por trás de vocês Daí do canal Parou Solta Eu ia misturar um outro Mas não vou Vocês me falam isso Diariamente Mário Corou a minha depressão Tava com raiva do marido Melhorou Tava com dor de barriga Melhorou Não é? Tudo melhora Fazendo ginástica Respira Não pode parar Não pode parar Balança Respira mais um pouquinho Agora nós vamos fazer Todos os bíceps De uma vez Direto Tá? São quatro movimentos Fechado Primeiro Fechado Desceu Puxa Um Dois Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Dobra o joelhinho Dois Dois Três Quatro Cinco Sobe o peito Sete E três Dois Três Quatro Cinco Seis E esses movimentos Deixão Deixando a coluna Deixando a coluna Puxa Seis Sete Juntou o pezinho Puxa Dois Três Quatro Cinco Tudo grudadinho Isso Isso aí Jezinha Vai Vai Cinco Seis Sete Oito Três Dois Cinco Seis Sete Unte muito Dois Quatro E daqui nós vamos pro ombro Subiu Fica Um Dois Três Quatro Olha pra baixo Não deixa o corpo inclinar pra trás A gente tem esse erro aqui, tá? Aqui Mantenha o cotovelo quase um grudado no outro E vai Isso Vai Esse exercício é bom pra tirar bocite Tem de nite As nites vão embora aqui Abriu Um Força Isso aí Força Força Dois Quatro Oito Oito E vai Um Concentra Só mais um oito Um Dois Três Quatro Cinco Parou Esticou Virou Sobe Um Eita Que se pega Vai Vai Sete Um Viver muito faz pequenininho Dois Dois Três Vão pras costas pra descansar Puxo Junta a perna Perna juntinha Vem Aí um descansa o outro, tá vendo? Agora o ombro vai descansar Dois 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 Olha pra frente Três Isso Puxo Parou, separou o braço E vai Separa o braço do tronco Isso Olha pra frente Oito Olha lá Dois Isso Caixa o quadril Frente a barriga E três Uh Eita o quilinho Vai suave Vai 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 Ui Parou Subiu Segura Chica, tá acabando a sequência de pé, tá? Vai Vai Dois Três Quatro Sete Força Uh Só mais um pouco Vai Subiu a perninha Desceu E estica lá atrás É o último de pé Uh Olha pra frente Força Vai Um Dois Três Quatro Só falta um oito E um É o pior Seis Sete Solta o pezinho no chão Fica embaixo um pouco Respira E as mãos, tá doido? Nossa É É Apoia a mão no joelhinho Subiu devagarinho Respira Bebe água Tá Bebe água Acho bom também Pega o poção Ouça o seu trem O que é o teu? Porém Mas você sabe que o darão é o teu Então Eu acho que eu soube 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 Você Eu soube Não está mais tomando o medicamento fora, e seu corpo está jogando fora, é isso que você vai sentir, porque quando você tomava, você sentia mal fora, e não era o mesmo sintoma, dor de cabeça, enjoo, está saindo, ou seja, seu corpo está tentando achar isso e não está achando, e aos poucos está jogando fora, é o famoso desmame do medicamento. Estou falando com a Cris aqui, tadinha, que ela estava sentindo muita dor de cabeça, enjoo, e não sabia o que era, como os medicamentos de câncer que ela tomava eram muito fortes, e no caso dela é sério, ou seja, ela não podia menstruar, se ela menstruasse, o câncer voltava, olha que loucura, consequentemente, entrou na menopausa mais cedo, e os medicamentos davam enjoo, dor de cabeça, um monte de coisa, né Cris? Tem quanto tempo que você parou? 15 dias? 15 dias, olha como o corpo é maravilhoso, há 15 dias ela tem sentido umas estranhezas, agora que a gente se ligou, que é por causa do remédio que não está mais nela, consequentemente, 21 dias para o corpo se limpar de qualquer coisa, 21 dias para o corpo se acostumar com qualquer coisa, seguidos, tá? No caso da ginástica, 21 aulas, você faz a aula de segunda a sexta, descansa de sábado e domingo, eu preciso que vocês descansem de sábado e domingo, vocês não precisam ficar fazendo ginástica de segunda a segunda, vai fazer mal e não vai dar resultado nenhum para vocês, falando sério, tá? Nenhum mesmo, gente, vai dar é cansaço, vocês vão sentir alguma coisa, mas depois vai parar de sentir que o corpo segura, vocês precisam dormir Muito bem, pode deitar e pegar o pezinho Deixa os pezinhos nas mãos Deita um distante do outro, por favor Senão vocês vão se bater Em breve eu falo com vários sotaques, tá? Porque minha mãe está lá em Curitiba Curitiba, não, Curitiba é Curitiba Tchê Paraná, é que você é Paraná Paraná, minha mãe está lá Ela está apaixonada, não quer ir embora Que lugar limpo, bem arrumado, bem estruturado É Porto... Porto União Uma cidade aí, mãe, essa leste de Porto União Um beijo para Porto União, queridos Que delícia Bom, vamos ter peito e abdômen Já é essa hora Tu é louco, bicho Tem que ter um curso da ginástica Olha, Paraná, só tá assim A minha mãe falou, o Mário atravessou, já tá no ar Segura Bom dia, Dona Maria Eu adoro falar bom dia, Dona Maria Segura aqui Pezinho juntinho, ó Queixo no peito Já balançou E um, dobra o cotovelo É cotovelo, tá? Vai, vai Foz, foz Isso aí é, vai sair Bruto e joelhinho Quero que aperte o joelho no outro Tem que sentir uma pressão aqui na virilha Isso Bruto e joelhinho, Josi Força Ô Fabião Acho que tem que ter sua garrafa aqui Pegou? Bruto e joelhinho Aperta esse joelhinho Isso aí, Jezinha Cinco Seis Sete Aí, parou, relaxou Afasta a perna Deixa o braço em diagonal ao corpo Pra baixo Tirou do chão a mão Cabeça no chão Cabeça no chão Balançou Cabeça e pezinho no chão Vai Bracinho esticadinho Agora eu quero usar a articulação só do ombro Vai Vai Balançou Lembrando que mesmo estando no chão A barriga tem que estar presa, tá? Força cervical pra encostar no chão Isso Sete Oito Mais um Dois Três Quatro Isso De novo Um Três Quatro Cinco Sete Aí, parou Descansou Respira um pouco Assopra Atenção pro próximo movimento Atenção aí em casa também Vai juntar Subiu o braço aqui, ó Só vai fazer isso Ainda não Ainda não Descansa Já, já Subiu Braço lá em cima Bem curtinho Cabeça no chão Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Os peces estão pra cima estrategicamente Pra coluna não sair Tá? Isso Só mais um pouco E esse exercício pega uma parte grande do peito Das costas E gobe-gobe Seis Parou Relaxou Nosso braço pra baixo Respira Respira Assopra Só subir os cotoveiros Cabeça no chão Empurra Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá bem fora do ritmo, tá? Eu quero rápido assim Um Dois Três Quatro Bem pertinho do tronco Braço desse Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí parou Abre bem os braços Ó lá Bem aberto, tá? Cabeça no chão ainda Juntou o joelhinho Foi Sobe Um Dois Três Bem distante Braço bem na linha do ombro Sete Oito E um Isso Mais um pouco E um Vai Muito bom Prende a barriga Junto comigo Vai Volta Vai Volta Vai Volta Isso Só mais um pouco Vem Um O último agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Descansou Aperto Respira fundo Relaxa um pouco a perna Descansa Descansa aí Respira Braço está aqui Em linha de cruce fixo Só tirou do chão um pouquinho Balançou Pequenininho Dois Três Palma da mão Virada pra cima Braços na linha dos ombros Vai Vai Isso Isso Seis Sete E oito Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Cinco Oito De novo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí Descansou Respira Vamos para os abdominais Os quatro básicos Vamos relaxar Subiu Eu fiz dizer os quatro básicos Pessoal em casa Às vezes eu falo muito rápido Não entende? Estica lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Continua Vocês entenderam aí em casa o que é os quatro básicos A gente tem esses quatro músculos Um Dois Três Quatro O que a gente está fazendo agora Para esse daqui de cima Pense aqui Tá? Quando desce o braço Cada vez que vai descendo o braço Desce um pouco mais Continua Relaxou Aí o braço vai descer Vai pegar um do meio Quando sobe a perna assim Quando estica É do umbigo para baixo Tá? Nós vamos fazer a perna assim Cada um é de trinta e dois A sessenta e quatro movimentos O mínimo é trinta e dois Braço lá na frente O quezinho Desce no peito Desce no peito Cinco Seis Descansou Joga o braço lá atrás Respira Subiu a perna aqui Dobrada Agora vai pegar do umbigo para baixo Subiu o braço lá em cima Separou Foi Um Tá só Olha para cima Despega bem na linha do umbigo Força 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 Parou Relaxou Respira Assopra 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 Como torça Porque entrou muito oxigênio É bom para o músculo Para o cérebro Esticou bem Esticadinha Braço aqui Olhou no umbigo Foi Um Um Deu Maravilhoso Soltou o peso Joga o braço lá para trás Respira fundo Joga o braço lá para trás Vamos relaxar Olá Josi São nove e quatro Hein Josi Ah então tá Muito bem Joga o bracinho lá atrás Estica bem as perninhas Respira bem fundo Assopra De novo Respira Assopra Mais uma Assopra Relaxou Segurando a cabeça Costas dos cotovelos E puxa Justamente para alongar o pescoço Respira fundo Mantenha alongando Respira de novo Assopra Assopra Relaxou Relaxou Aí joga o braço lá atrás Respira Tira a coluna do chão Assopra Pressiona a coluna Mais uma Respira Assopra Mais duas Vai Mais duas Puxou os dois joelhos Abraça Afastou os dois joelhos Puxou para fora Fechou de novo Abraça os dois braços do lado Um pouquinho mais embaixo Cai o joelho para o lado direito E olha para o lado esquerdo E olha para o lado esquerdo Mantenha a postura E respira Quatro vezes Discrição grande Nariz e boca Aí de novo Assoprou Tente a barriga para trocar de lado Empurra o chão Vai trocando simultaneamente Virando o pescoço e perna Força os dois ombros para encostarem no chão E respira Assopra Mais uma Assopra De novo Assopra Assopra Vem o abdômen Subiu Apoia a mão nos últimos Vamos dar um impulso para sentar Subiu a perna Sentou Segura Respira Assopra Assopra De novo Assopra Mais duas Bem Virou para ficar de pé Pode apoiar o pezinho Vamos empurrando Vamos empurrando para ficar de pé E assopra E assopra Subiu Respirou Assoprou Respirou Assoprou De novo E juntou a mãozinha Namastê Muito obrigado Muito bom gente Muito bom Muito bom A gente vai fazer uma lista para agradecer vocês que contribuem com a gente no canal A gente agradeceu Muito Ô cara Eu me dei no samba Cara Mas você acredita que eu dormi Olha aí Eu dormi cara Eu não acordei Agora que eu acordei Gente ó Muito obrigado sempre Obrigado Dona Maria Professor Eu estou começando a melhorar Ela está começando a melhorar Mas ela já chegou muito bem Nossa Eu estou começando há 11 anos Eu estou fazendo nada Olha que beleza Agora a senhora não vai para mais Agora eu não Preciso da melhorar Em breve a gente vai deixar sempre livre Tchau Eva Obrigado meu amor Maravilhoso Obrigada De nada Eu que agradeço Adoro Ah meu Deus Adoro docinho Beijo Beijo para vocês Beijo Obrigado Muito bom Mão com Deus Dona Liz Vai com Deus Gesinha É isso aí Gente é isso O que eu quero falar do sal É o seguinte gente Eu descobri Que o sal Misturado com o gelo Fica mais gelado ainda E ajuda Vocês A diminuir Quando está inchado Tá Ou seja O sal É o seguinte Para vocês me perguntarem Mário Às vezes meu tornozelo incha Às vezes meu joelho fica inchado Para poder colocar no joelho Tchau 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 meu amor Vai com Deus Qualquer legume Legume é qualquer um Meu amor Olha isso daqui Porque ela vai fazer comida Pode vir aqui Bom dia Bom dia Bom dia Aluno novo Aluna nova Como é seu nome Maria Maria Bom dia Dona Maria Adoro falar bom dia Então eu fui no posto Olha a história Quero saber da história Aqui ao vivo Fui no posto Cuidar da saúde Intensão alta Qual postinho que a senhora foi? Aqui embaixo Nesse daqui? Ah é Tem um postinho aqui embaixo Aí eu estou subindo Estou vendo essa alegria aqui Aí eu quero Pode vir Olha todo dia Das oito às nove da manhã Certo Você tem que trazer Se não tiver colchãozinho Em breve a gente vai ter Traz uma garrafinha com água Para tomar água Uma toalha grande Certo Mas a gente vai ter colchãozinho Toalhinha também pode ser Pode ser Deixa eu ver o que mais É A sua presença Ah muita gente Quanto que é? É o que quiser Quanto puder Na hora que der E se der Ah tá bom É assim que é Tudo sim É assim Tchau meu amor Não tem um preço É isso que eu digo Meus colegas professores Deixa eu abrir mais essa câmera Que estamos em um monte aqui Olha Tudo pra conversar Vocês vão pra praça gente Vai dar aula Monta a turma O Kleber tá indo lá Tchau meu amor Vai com Deus Kleber tá indo lá Pra uma praça Que fica próximo da Barra Funda Toda segunda, quarta e sexta Ele vai estar nesse horário Então aqui ele não vai dar aula Mas ele vai dar aula Num outro canto gente Aproveita Então olha É assim Só que os professores Eles ficam proibindo O pessoal pra entrar Não pode Vocês estão na rua Lembra disso Isso Toma e eu tô aqui A única obrigação É vir treinar Tá Ó ela vai te dar um papelzinho De você acessar O canal do Youtube Quando eu não puder vir fazer Acessa Todas essas aulas Depois a senhora acessa Essa nossa conversa Tá gravada o mundo inteiro Olha Eu preciso do seu telefone Telefone pra pôr você no grupo Fala meu amor Fala meu amor Tudo em ordem Tudo em ordem Tudo em ordem Mas é isso gente Que eu quero dizer o seguinte O sal com o gelo Se for pra joelho É que eu tô dizendo o seguinte Tem gente que tá ficando Com o joelho inchado E tornozelo inchado O que que eu fazia Na ginástica olímpica Tchau Vera Vai com Deus Vão com Deus O que que eu fazia Na ginástica olímpica Aqueles baldes De 120 litros De água É que na ginástica A gente fazia isso Terminava a aula Isso era Eu nem lembro Que clube era Tinha lá um balde Com bastante gelo Com bastante sal E bastante água A gente ficava Até aqui Até essa parte aqui gente Ó de água Tá Gelada Isso O sal com gelo Deixa a água mais gelada Se Deus quiser Até amanhã então Dona Maria Amanhã um beijo Obrigado O sal gelado A água gelada com sal Deixa mais gelado ainda E diminui os edemas Diminui Afina mais Deixa as veias mais fininhas Vamos dizer assim Elas Faz vasoconstrição Então ele faz desinchar Faz tirar a dor Tira o cansaço Tira o cansaço das pernas Aí Mário Meu tornozelo Tá muito inchado Gelo com sal E água Esse O morno Pra fazer O pessoal me pergunta Mário quando é que eu faço Água morna Cãibra Só faz água morna Com cãibra Se tiver cãibra Aí sim é coisa quente Dor muscular Tossão Tossão Pancada Inchaço Calcanho Facite plantar Inchaço no tornozelo Dor no joelho Se tiver um balde grande Melhor ainda Se não Até aqui Aqueles baldes Que vem até aqui Que tem que cobrir teu pé Tá Que me perguntaram Que me perguntaram Esses dias Eu vi muita pergunta Disso Mário Eu ando com dor no calcanhar Dor no joelho Por excesso de peso Tadinha Uma aluna me mostrou o pezinho dela Parecia um pão Um pãozinho Então não pode Hoje eu tô com o pé encheado Pois é De ficar Aí ó Gelinho Pezinho pra cima É o básico Os dois Joelheira Excesso de andar demais Entendeu Ou muito tempo de pé Fazendo as coisas Vocês mães e avós E tudo mais Vocês Não sei o que que acontece Vocês Ficam horas e horas Fazendo as coisas Não pode Tá Então é isso Gelinho Beijo gente Muito obrigado Estamos com mais de Trinta mil Cento e cinquenta inscritos É muita gente Eu tô vendo que a gente tem Parece mentira Mas não é gente A cada dia Entra quatrocentas pessoas Que se inscreve De quatrocentos a quinhentas pessoas Se inscrevem aí no canal Por causa de vocês Tá aqui dona Sebastiana de Cantinho Olha Ela quer pedir minha roupa Pra lavar Sabe por quê? Porque a máquina lá de casa Quebrou Eu vou trazer aqui na Cris Eu vou ter que dividir Eu vou trazer na Cris Eu vou trazer na dona Sebastiana Fale Porto União Porto União Santa Catarina É União da Vitória Paraná Então não sei se é União da Vitória Aquela Não Mas a cidade é juntas Gente ela adorou Ela adorou Elas tá amando lá Oh mãe Porto União Celetinha Que gostoso Gente é bom que em São Paulo Tem todos os estados De todos os De todo mundo Eu fiz uma prepara Ontem que eu vim na internet Tchau gente Tchau Vinagre de macia Eu preparei meia garrafa Vem aqui pra contar Vi na internet Meia garrafa de vinagre de maçã Um litro e meio de água E três colheres de mel Bem cheia E fiz ontem Deixa eu curtir uma semana Pra tudo quanto é pobre Olha Pra diabetes Pra colesterol Tem a ver o vinagre Ele é de stringente Ele ajuda a limpar Sabe com quem que ele tava falando? Vinagre, água e mel É o Mauri Júnior Tava entrevistando o médico E o médico falando dessas coisas Com a Mauri Vinagre, água e mel É Três colheres bem cheias de mel E só mexe mesmo Deixa eu curtir uma semana E aquilo a gente vai tomando? Ele toma 50 ml de manhã E 50 ml de noite Eu gostei da receita Eu gosto de umas receitas dessas Eu falei Eu não sei Eu passei isso aí Pro meu cunhado Eu falei Onde que eu vi isso? Na televisão ou no celular? Olha gente Aí ontem eu vi Fiquei me prestando atenção Eu passei Eu passei pro meu cunhado Pra ajudar a tirar a gordura do fígado Se bem que tem médico Graças a Deus Já tem a Vera Santos Não é a Chagas Que ela foi no médico O médico dela disse assim Gordura no fígado não sai Sai sim Porque ela conseguiu tirar É claro que vai tirar Porque vai fazer um Gente o ácido é ótimo O ácido do vinagre Eu terei a nova que saiu Uma garrafinha assim É garrafinha de maçã Eu sei Eu tenho em casa A melhor é a de vidro tá gente É 6% lá da ácida Eu falei Eu vou fazer agora Que eu tenho tudo aqui em casa Isso, isso, isso O orgânico Ele comprou 50ml Olha lá Ele mora longe Eu não moro em São Paulo Vamos fazer Eu fiz ontem à noite Vou tirar só sexta-feira Falou que tomou os medicamentos Não tinha resolvido nada É, então A Vera também Tomou um monte de medicamento Não resolveu A Vera tá aqui Já quase Há mais de dois anos Diminuiu fazendo bastante ginástica Não, vai fazer um ano agora Não, essa dali É a Vera Santos Essa aqui vai fazer um ano Eu vou fazer um ano em mais A Vera Santos vai fazer dois Vem, vai fazer três anos A Vera não Não A Vera já vai fazer quatro É A Vera Santos Eu não sei Eu também A Vera Santos Quando você chegou A Vera já tava Então vai fazer quatro anos Que a Vera tá aqui Dona Sebastião Não vai fazer quatro anos Tá malhando com a gente Quatro anos Bom, gente É isso aí Um beijo Obrigado De novo Muito feliz Por vocês estarem aqui Nessa praça maravilhosa Comigo, ó Tá? E vou dizer que nós vamos Deixar ela bem bonitinha Pra todo mundo jogar bola Deixar ela colorida Gente, eu quero um pessoal Que faz grafite Aparece aí Por favor Pra divulgar o trabalho Tá? Beijos Muito obrigado Sempre Beijoca, Cristina Uma boa 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 boa